Prepare-se para embarcar em uma aventura extraordinária que o deixará encantado. Hoje, convidamos você a viajar no tempo e testemunhar as maravilhas cativantes das Ilhas Galápagos. Um paraíso intocado, forjado há 190 anos, em 12 de fevereiro de 1832, quando o Equador reivindicou essas ilhas enigmáticas como suas. Prepare-se para um encontro inspirador com os segredos mais exclusivos da natureza. Imagine um lugar de pura beleza, escondido na imensidão do Oceano Pacífico, a mil quilômetros da costa da América do Sul. Bem-vindo ao arquipélago de Colom, oficialmente conhecido como Ilhas Galápagos, um santuário intocado repleto de esplendor inigualável. Imagine-se no lugar de Charles Darwin, o gênio visionário que remodelou nossa compreensão da vida. Nessas mesmas ilhas, ele embarcou em uma missão que alteraria para sempre o curso da história científica, uma jornada que culminou em sua inovadora teoria da evolução. Hoje, abrimos o cofre dos bens mais valiosos da mãe natureza, as espécies endêmicas de Galápagos. Prepare-se para ser hipnotizado por criaturas que não existem em nenhum outro lugar da Terra, desafiando os limites da imaginação. Deleite-se com a majestosa tartaruga gigante de Galápagos, uma relíquia viva dos tempos pré-históricos. Essas tartarugas colossais, pesando até impressionantes 400 quilos e medindo 1,80 metros de comprimento, são uma prova da magnificência indomável da natureza. Testemunha extraordinária Iguana Marinha de Galápagos, o único lagarto do planeta com talento para a vida marinha. Essas criaturas destemidas passam horas sob a superfície do oceano, revelando um lado oculto de sua espécie raramente visto pelo mundo. Prepare-se para se encantar com o pinguim de Galápagos, desafiando todas as expectativas por ser a única espécie de pinguim a enfeitar o hemisfério norte. Com sua impressionante plumagem preta e branca, esta encantadora ave dança pela paisagem vulcânica. Conheça o cativante leão marinho de Galápagos, um verdadeiro mestre do mar. Com sua agilidade elegante e espírito carinhoso, ele forma laços inquebráveis com seus filhotes enquanto abraça a emoção das caçadas noturnas. Contemple o inspirador Galápagos Cormora, um mestre das profundezas do oceano. Testemunhe sua elegante proeza de natação enquanto mergulha sem medo para capturar peixes e enguias indescritíveis. Prepare-se para se surpreender com a velocidade e a precisão do Galápagos Falcon, um feroz predador que voa a velocidades vertiginosas, reivindicando seu lugar de direito entre os falcões mais rápidos do mundo. Revelando a majestade crescente do frigatebird, uma verdadeira maravilha aviária. Com asas que se estendem por dois metros de tirar o fôlego, ele comanda os céus, um símbolo de liberdade e graça. E se isso não bastasse para deixar você maravilhado, ainda tem mais. As ilhas Galápagos possuem uma miríade de espécies únicas, cada uma com sua própria história cativante para contar. Entre eles estão os diversos tentilhões, uma prova da engenhosidade incomparável da natureza. Finalmente, contemple o epítome do charme e do fascínio, o atobá de pés azuis. Com seus vibrantes pés azuis e hipnotizante ritual de corte, esta criatura enigmática serve como um testemunho vivo das maravilhas românticas da natureza. À medida que nossa incrível jornada pelas ilhas Galápagos chega ao fim, esperamos que você tenha sido seduzido e cativado pela beleza de tirar o fôlego e pelo significado histórico deste paraíso sagrado. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa busca para descobrir as maravilhas mais extraordinárias do mundo. Lembre-se de clicar no botão ou curtir, compartilhar essa experiência incrível com outros exploradores e se inscrever em nosso canal para aventuras mais emocionantes nas maravilhas do nosso planeta. Até a próxima vez, deixe a curiosidade guiar seu caminho, e que você sempre fique maravilhado com a grandeza da natureza.